A CIDADE NO BRASIL Foi acidente mesmo? Foi, com certeza Dois carros parados no meio da Olha lá Olha que perigo Caramba Carro novinho Puxa vida Desperdício É assim mesmo Mais um caso de violência Mais um caso de violência Mais um caso de violência aqui em Dallas Cidade muito violenta